E lá vem o golpe, de novo, e já foi repetido isso, não é a primeira vez. E o Procon Maceió está chamando a atenção principalmente dos aposentados, porque o golpe vem exatamente no empréstimo consignado, sem que o aposentado tome conhecimento algum. E quando menos espera, está lá o rombo, levaram o dinheiro do aposentado, e ele sequer sabia disso. Exatamente aqui que nós estamos no Procon Maceió, para conversar com o Leandro Almeida, que é o diretor-geral do órgão, e ele traz detalhes sobre essa observação, chamando mais uma vez a atenção dos aposentados. Pois é, Fernando. Primeiro, o público aposentado é o público que já pela sua idade, pelo seu tempo de contribuição, pelo seu tempo de contribuição à sociedade, é um público suscetível já, pelo cansaço mesmo físico, mental e psicológico, ele está mais suscetível a esse tipo de situação. Então, é preciso ter um olhar mais crítico, mais atencioso, e uma assistência daqueles que podem ajudar essas pessoas nessa fase. Então, em se tratando dos golpes, a primeira informação, a primeira dica importante, é que o aposentado, o pensionista, ele sempre verifica o seu demonstrativo de pagamento. É no demonstrativo de pagamento que ele vai encontrar ali todos os valores recebidos, todos os descontos. E aí, num primeiro momento, aquele que faz essa conferência mês a mês, ele já vai identificar, de começo, de início, aquela dívida ou aquele contrato que ele não reconhece. E ele já deve, a partir daquele momento, procurar os órgãos de proteção para evitar uma bola de neve, porque se da aposentadoria desse pensionista é descontado um valor, esse valor pode interferir nas outras situações da vida dele, como a conta de água, de luz, de aluguel, enfim. E isso virá uma bola de neve. Então, é importante que haja uma intervenção imediata, quando ele perceber. Por isso que a dica mais importante é verificar sempre o demonstrativo. Uma segunda opção, que é protetiva, é a possibilidade do aposentado e pensionista do INSS entrar na página do meu INSS e realizar o bloqueio da sua pensão ali, do seu dinheiro para o empréstimo consignado. Então, ele fazendo esse bloqueio, ele vai minimizar, ele vai diminuir a possibilidade. Não que não ocorra. E aí, seguindo a primeira informação, se ele acompanha o seu demonstrativo, a partir do momento que, mesmo sendo bloqueado, ele identifica alguma irregularidade, ele já vai ter a possibilidade de pleitear nos órgãos de proteção que aquilo se insesse, que aquele dinheiro seja devolvido, que aquele contrato seja encerrado. E a gente não pode esquecer que isso, muitas vezes, acontece, não só por contribuição do consumidor, que, às vezes, recebe um link, uma mensagem, uma ligação de telefone, alguém se apresentando como um funcionário de um banco ou do próprio órgão público, dizendo que quer ali uma informação para renovação, para desbloqueio de aposentadoria, você não passe nenhum tipo de informação nesse sentido. Tanto as empresas como os órgãos, eles não fazem ligação, eles não mandam e-mail, eles não mandam mensagem por telefone. Se você tem algum problema, se for bloqueado a sua aposentadoria, a sua pensão, ou se você precisa de algum empréstimo, você deve buscar no próprio órgão, no próprio banco regularizado, busque em agências bancárias informação sobre como está os juros, não acate ou não abra e-mails ou forneça dados, porque isso colabora com esse tipo de prática. Ainda que os órgãos públicos, como o INSS, detém os nossos dados pessoais, as nossas informações pessoais, eles já têm essa informação, eles não vão pedir para você, eles não vão mandar mensagem pedindo essas informações. E se elas forem necessárias, você deve ir pessoalmente nos órgãos para passar qualquer informação. Isso, todas essas medidas aqui, Fernando, elas podem diminuir as possibilidades de uma fraude. Só nesse início de ano, foram cerca de 160 denúncias aqui no Procon, 10% a mais do que o ano passado. Então a gente está falando aqui, trazendo essas dicas para que você possa diminuir essas possibilidades de fraude. Não se deixe levar por qualquer solicitação, mesmo através de telefone, de dados pessoais, os seus documentos, inclusive junto à Previdência Social ou mesmo contas bancárias. Tudo isso pode ser problemas graves para você. Mas procurar o Procon Maceió é muito importante. Fica aqui fácil, na Praça dos Palmares, no centro de Maceió. De onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização Martão de Mello, no canal 525 NET. Claro.